Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o conspirador do canal Plano Global. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de algumas formas que alguns criminosos usam para disfarçar o seu ódio contra raças, etnias, religiões, usando, digamos assim, números. Ao invés da criatura criminosa falar algo apoiando explicitamente essas ideologias criminosas como o nacionalsocialismo e tudo que acompanha esse tormento no mundo, o bandido, o criminoso, deixa subentendido isso. Ele usa de uma forma subliminar para expor o seu apoio a essas ideologias e também para agradar as pessoas a quem ele tem como modelo. Mas sobre isso eu vou falar depois da vinheta. Pois então, é mais do que sabido que existem, infelizmente, pessoas que apoiam, defendem, simpatizam e divulgam o neonazismo, o nazismo, o nacionalsocialismo nas redes sociais, alguns de forma aberta e outros de uma forma disfarçada, velada. E também tem aqueles que, através de outras doutrinas e ideias transformadas em praticamente seitas, acabam se aproveitando dos seus simpatizantes e seus seguidores para colocar na cabeça dos incautos tudo o que existe de ruim nessas ideologias. Eles acabam idiotizando as pessoas com essas ideias absurdas e depois que a criatura perde totalmente o senso crítico e o respeito próprio, eles começam a fazer com que a pessoa entre nesse, digamos assim, sub-mundo do nazismo e do revisionismo nacionalsocialista. Sempre, é claro, travestido de algo como somos questionadores, questionamos até mesmo o formato da terra. Sempre é o mesmo caminho. E eu já falei aqui sobre a forma como agem esse tipo de gente, como eles agem para agregar seguidores e doutrinados. E também sobre a ilusão que esses neocriminosos têm com esse, digamos assim, sentimento de pertencimento a um ideal, a uma causa defendida por aqueles que enfrentaram os donos do mundo numa guerra. Mas aí, como propagar o nazismo é um crime tipificado no Código Penal, não só do Brasil, mas como de diversos países no mundo, esses bandidos, esses criminosos, acabam se valendo de outras formas para se manifestar, outras formas para mostrar a sua presença perante os seus iguais e de provocar, quem sabe, aqueles que sabem quem eles são e que combatem essas ideias deles. E uma dessas formas de se fazerem visíveis é através de símbolos disfarçados, digamos assim. Já que é crime expor uma suástica ou fazer uma saudação nazista, esses criminosos acabam usando outras formas de usar esses símbolos de ódio. E aí é onde entra os tais códigos velados, os códigos disfarçados, que estão, a cada dia que passa, menos ocultos. E o uso de números como forma de código de comunicação resolve esse problema desses bandidos, desses criminosos. Isso mesmo, inocentes números que acabam escondendo essas marcas de ódio que são, surpreendentemente, duradouros, apesar desse anacronismo que eles representam. E a forma como esses bandidos usam os números para se comunicar, para se mostrar presentes, acaba parecendo uma coisa infantil. Mas é muito sutil e acaba passando desapercebido até. E eu vou começar falando do número 5. Esse número começou a ser ligado a esses movimentos nos Estados Unidos, mas já chegou a diversos países, inclusive aqui no Brasil. Entre os supremacistas neonazis, o número 5 acaba representando a resistência à aplicação da lei na forma de uma resposta das 5 palavras no caso de um interrogatório. Não tenho nada a dizer. E é interessante que existem diversos fóruns neonazis ativos na internet que divulgam e propagam esse ensinamento das 5 palavras, do número 5. Outro número que também a gente pode cuidar nas redes sociais e que também é vinculado às divulgações de doutrinas neonazis é o número 14. O número 14 é uma referência às chamadas 14 palavras, de uma frase cunhada pelo neonazis americano David Lane, que, traduzido para o português, também manteve as 14 palavras e é aplicado por aqui também. Devemos assegurar a existência de nosso povo e um futuro para as crianças brancas. Esse desajustado e criminoso era um líder americano neonazis supremacista que morreu na cadeia em 2007 depois de ter sido condenado a 190 anos de cadeia e que, infelizmente, tem seguidores aqui pelas terras tupiniquins. Outro número que também esconde uma simbologia criminosa entre os que idolatram o nacionalsocialismo é o número 18. E esse é relativamente fácil de identificar a relação com o nazismo. O 18 é a correspondência com as letras do alfabeto. A primeira letra é A, de Adolf, e a oitava, H, de Hitler. E isso aí eles usam muito. Eles deixam de forma velada nos seus vídeos, nas suas postagens. E nós, quando não nos apercebemos disso, deixamos passar sem reparar nisso. E esses são apenas alguns exemplos que eu estou trazendo desses números mágicos que abundam entre os supremacistas e nazistas. E aí tem quem vê os dígitos 4 barra 20 e olha isso e começa a pensar que se trata de uma apologia à maconha. Mas se trata de algo muito pior. Entre os neonazes, isso é a data do nascimento do ídolo deles. O lixo humano que simboliza tudo o que de pior já pisou no planeta nasceu num dia 20 de abril. Os acelerados, os doentes, os criminosos celebram o aniversário desse seu líder de uma forma bem subliminar. As pessoas pensam que eles estão falando de maconha, mas eles estão falando de outra droga. Quando a gente fala de supremacistas, não se fala apenas daqueles que estão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também existe esse tipo vergonhoso de gente. E da mesma forma que nos Estados Unidos, aqui o número 311 também encontra alucinados que espalham isso nas suas redes sociais. Usando a mesma lógica da substituição número letra, a gente consegue identificar a que se refere isso. A décima primeira letra é o K, que repetido três vezes, a gente sabe sobre o que se fala. E um dos números mais presentes nas postagens e comunicações desses bandidos, desses criminosos, é o 88. não é preciso pensar muito para saber sobre o que se refere o 88. De novo, basta usar a lógica da substituição número e letra. A oitava letra é o H. Quem é que é saudado por Rai e tem H no nome? Pois é. Simples assim. Eles usam o 88 para dizer Rai Hitler nas suas saudações, nos seus vídeos, nas suas comunicações, nas suas postagens. E aqui é preciso dizer uma coisa. Eu não estou querendo dizer que quem usa, por exemplo, uma camiseta de um time de futebol com essas numerações seja um sem-vergonha de um bandido neonazi. Mas eu também não quero fechar meus olhos e entender que algumas pessoas usam esses números como uma forma de comunicação, de saudação e de se fazer notar pelo seu líder nazista. E isso não é uma exclusividade dos países europeus ou dos Estados Unidos. Essa realidade triste acontece aqui no Brasil e é mais comum do que a gente pode imaginar. Tem uma antropóloga paulista, a Adriana Dias, que trabalha no Laboratórios de Estudos sobre Etnia, Racismo e Discriminação da USP, que tem uma frase bem interessante a respeito do uso desses símbolos e sinais por parte dessa turma. ela diz o seguinte, abre aspas, procurar referências diretas ao nazismo para tentar coibí-lo ainda é uma boa ferramenta, mas muita coisa passa desapercebida. E é o que eu disse antes, alguns símbolos e sinais são tão infantis e fáceis de serem identificados e não dá para acreditar que esses criminosos estejam usando isso para divulgar a sua ideologia. E só para fechar, o que eu citei dessas denumerações anteriormente são apenas alguns poucos exemplos sobre isso. Dá para fazer um vídeo de um tempo enorme apresentando esses códigos, esses símbolos de comunicação que eles usam. O que não dá é para a gente fechar os olhos para isso. E sempre lembrando, se tem 10 pessoas numa mesa, senta um nazista e ninguém levanta é porque tem 11 nazistas na mesa. Aqui foi o conspirador do canal Plano Global. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.